Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa série Hearthstone vamos jogar. Ok, estamos aqui na arena jogando com a Jaina e vamos para o próximo combate encontrando oponente. Vamos ver se achamos alguém fácil. Com um deck não muito difícil de jogar. A nossa ultima batalha foi contra o Prist, a Nui. Acabamos levando a melhor dela. Jaina Proudmoore! Contra Uther, o Aralto da Luz! Aposto que as minhas cartas destruí a arma de espalagem, não vai vir nem. Estourar 3 de vida. Isso é interessante, mas tem que dar um total para vocês. Tem alguma coisa interessante aqui também. Ah, melhor. Mais a moeda? Ok. Você vai fazer, não tem nada. Eu deveria já descer uma carta de feitiço. O que você faz? Tira 24 de danos a todos em batalha. Vou mostrar a ele! Vou mostrar a todos vocês! O segredo do seu deck de dano de batalha. Ahn... Poderia fazer o Twink aqui. O que eu vou fazer é... Esse é onde eu venci? Ahn... Vou deixar que você faça a troca. Ou... Vou colocar o espalho de vento. Pode apelar um contato. E would'c... Isso é onde eu ganho. OK. Vc... Do time de dano... Do time de dano de batalha. Pode apelar um contato. Eu vou fazer a tropa agora, você não pode ver seu defendo. Abaixa-te! Coisa de nós. Minha magia despedaçará você. Obrigado. Precisamos purificar-nos sem direção. Beleza! Aqui, vamos comprar cartas. Pela que é! É a... Não consigo, deixe você fazer a forma. Que não foi muito inteligente, na verdade. Você perdeu o discurso de vida. Segue as regras. Pode pra onde você tá aqui? Apresentando-me para o serviço. Bom de dano a todos os lacares de beach. Isso parece bom para mim. Eu não vou fazer a tropa. Vou comprar cartas. Legal. Não. Dois lacares que eu vou provocar. O que você faz? É mais triste. Vou colocar na sua conta. Estou jogando. Apresentando-me para o serviço. Estou pensando... Estou pensando... Não, eu não vou... Eu quero provocar. Eu quero provocar! Eu quero provocar. E aí! Você é um nosso �ider! Estou procurando com vantagem, não é bom? Ares doente agora. Posso provocar você. A gente está se esgotando para mim! O que é isso? 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 Não, não... Juro que ele vai levar... Só que quando ainda temos o golpe também, A gente não tem o golpe de ataque... O que é isso? O que é isso? Ahn... Deve usar você... Só dá um pouco para você... O que fazer? O que fazer? Posso causar dois de dano? Vou utilizar um porrinho... É só uma nevasca... As produções aqui não estão tão interessantes... Não sei... Eu não sei... É só me parece que é isso... Ahn... Vou controlar essa luz aqui... Não consegui tirar... Não, não... Escudo de rio, maldito... Mas ok Lançaram pedidos com o card Deveria montar um card aqui Ainda tem que lidar com isso com o card No momento No momento Trouxe bola de fogo Mas eu tive uma nevasta Eu vou tirar e manter vivo agora Vamos comprar card aqui Ok Veio a card que não precisava Vamos A card só Amigo Eixo Maldito Bem jogado Maldito Gostei disso Beba comigo, camarada Desconto prontos! Alerta vermelho! Mais um destrutimento? Apresentando-me para o serviço Que era o escuro do meu Não tem um destrutimento Não tem um destrutimento Que era o escuro do meu Não tem um destrutimento O que você vai fazer? Tô pronto! Tô pronto! Eu não tô pronto! Fim de vida Não tenho nem um provocar aqui, então tenho que destruir essas partes O que fazer? O que fazer? Usar uma investida também, então tem só um minuto, mas consegue ver E as cartas na mesa, 4, 3, 7, 1, agora não só treino, cuidaria O tempo está se esgotando para mim Pronto para cavalgar Você chama isso de arma? Sinta a minha lâmina Ok, não tínhamos muito o que fazer aqui, já sei que ele mereceu Bate não? Não, não tínhamos muito o que fazer aqui A morte não me assusta Bota-se Apresentando-me para o serviço Bataio E o próprio deles, bataio Oi tio de donos, é muita coisa O que fazer? O que fazer? O que fazer? Vejo o que fazer aqui Vamos arriscar Vamos descer! O que fazê? O que fazer? Lua prata jamais cairá É eu descer a dieta mesmo Port pilgrimage, eu vou cansar! Pode estar complicada. Temos duas bolas de fogo, doze com dez de dano, nove de dano, nove de dano, novamente, maldito, nove de dano e um dividido. Lembre-se de que é o Talas. Dois, quatro, seis. O que é isso? Maldito! Não se merda com a polmilhão! Meu Deus, quantos lacaios! Agora, coisa-se contra o fogo. A não ser que venha-se uma nevasca, cara. Ah, vê aí! Vamos jogar com cuidado aqui. Estou pensando... Tem que usar isso aqui para destruir alguns. Vamos! Vamos! Vamos aqui! Vamos aqui! Vamos aqui! Ok! Uma partida bem interessante aqui, na verdade. Beba comigo, camarada! Maldito! Ah, vai ali com um monte de cartas de novo. Apresentando-me para o serviço! O que seria isso? Vamos pegar um lacaio. E um lacaio, causando um duvido. E aí? E aí? E aí? E aí 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 4 cartas 3 cartas pra mim E aí Não se merda com a bolha! Apresentando-me para o serviço! 3 de danos Eu não tenho mais nada para congelar aqui Eu quero ser você Eu preciso de minhas manas também O que dá para fazer é aqui Vamos ver o que vai dar Segue as regras Agora a coisa complicada 2, 3, 5, 6 Apresentando-me para o serviço Eu não tenho mais a minha área Estou quase sem cart Então me diga 3 de dano um personagem eu congelo Olha lá você Ou você O que fazer? O que fazer? O que fazer? É claro Vou colocar na sua porta Aqui Ai eu sou Quero Estou e não me finge ovem Isso também Essa carta Vamos terminar nosso 5,3,8 Vamos ver o que ele tem Na verdade essas ultimas cartas Vão definir Toda a partida O que é isso? O que é isso? Maldito 4x4 Aqui Apresentando-me para o serviço Estou sentiando Lua prata jamais cairá Às vezes eu esqueço Ahn 5,3,8 9,10 10 Dez de danos Vou escolher com 3 de vida Mas eu posso Fazer 5 a você A conduzir E aí 5,2,7,1,3,10 Não, eu tenho que lidar com você Ahn, o que daria para fazer? Destruir aquilo aqui Outra rodada? É Ahn Você é um homem daqui Estou quase sem cargo Vou tentar terminar na próxima batalha Oh, God Apresentando-me para o serviço Não tem tudo Não tem tudo Outra rodada? Precisa logo morrer nessa partida Eu não sei como é o Tadios Não sei como é o Tadios Não sei como é o Tadios Outra rodada? Ahn Lembra-se do teu Tadios Onde estou? Onde estou? Um de danos 3,2,5 Estou sem guards Onde estou? Onde estou? Lembre-se de que eu estou Tadios Maldito Ok Uma partida bem interessante aqui Na verdade Apesar da derrota Pena Vou ficar por aqui Voltarei no próximo vídeo com o Hearthstone Vamos jogar Muito obrigado por assistir Espero vê-los em breve Tchau, tchau 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 Tchau